Rap de terror pretende fazer? Mano, eu quero fazer alguns rap de terror, ainda mais em datas especiais para terror, vai ser, vai ser da hora É que por exemplo assim, eu gosto muito de personagens de terror em geral, tá ligado? Por exemplo assim, eu queria muito fazer um rap do It, It é coisa, acho que o It é coisa é muito foda Só que qual o problema? O It é coisa da flag, entendeu? Eu já perguntei para o RT se ele tomou flag no vídeo dele, ele tomou, então é meio foda Meio foda de fazer, pô taquera, mas então só faz se o bagulho for monetizado? Pô rapaziada, imagina rapaziada, imagina Eu pago a bit, tá ligado? Eu pago o instrumental para o under, aí depois eu pago a mixagem para o zap, aí depois eu pago a edição para o kill Ou se for para o yondime, fodeu né? Porque o yondime, você sabe como é que ele é né rapaziada Yondime, 3 mil conto, uma edit mano, aí é foda E ainda mais tem a thumb do TH, então tipo assim ó, é foda, tem que, o vídeo tem que ter um retorno, tá ligado? Tem que ter um retorno, porque senão, não azeda rapaziada, não azeda Mas eu quero fazer mano, eu ainda quero fazer, porque eu gosto muito do, tipo assim ó, o estilo de filme que eu mais gosto é terror mano Então por exemplo assim ó, eu quero muito fazer rap do It, eu quero fazer rap do Fred, do Jason Esses, esses bonecos aí eu tudo, eu curto, tá ligado? Eu acho da hora esses bonecos aí mano Que é da hora Não, o yondime tá cada dia mais rico mano, daqui a pouco vocês vão ver que o yondime vai comprar O 7 minutos mano, Michael Myers, inclusive vai ser o novo filme do Michael Myers né mano, Halloween Eu gosto, eu acho legal, eu acho legal, é o tipo de história que eu acho bem da hora Eu acho legal, é o tipo de história que eu acho 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 que é um retorno